A paz do Senhor! Seja bem-vindo ao Devocional Vida Abundante. É uma alegria receber você aqui no canal. E eu peço agora ao Espírito do Senhor que fale ao seu coração por meio da reflexão que nós vamos fazer. E que o Senhor também conceda a você graça, perdão, misericórdia, paz e prosperidade sobre a sua casa, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero falar com vocês hoje que estão preocupados. Você tem uma preocupação e essa preocupação está ganhando uma proporção que você não está mais conseguindo se controlar. Olha só o que está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 25. Por isso digo a vocês, olha Deus está dizendo a você, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o que, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais que o alimento? E não é o corpo mais que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem a juntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Gente, as preocupações excessivas, quando elas ganham proporções assim, avassaladoras, a ponte de nos deixar sem dormir. Ah, ou então, a gente fica preocupado se vai comer, se não vai. Bobagem. A gente tem que descansar no poder de Deus. A gente tem que confiar no Senhor. A gente tem que orar a Deus e dizer, Senhor, eu entrego a Ti a minha vida, eu entrego a Ti o meu dia, eu entrego a Ti aquilo que eu sou, aquilo que eu estou buscando. E Deus lhe dará vitória. O Senhor lhe dará vitória. O texto fala aqui que a gente não deve se preocupar, o que eu vou comer, o que eu vou beber. Aquelas pessoas assim que não gastam com nada, são mesquinhas e que não gastam um centavo, que não sei o quê. Para quê? Você vale mais do que as aves, como foi dito aqui. Jesus pagou um alto preço por mim e por você. Ele morreu na cruz por nós. Então nós devemos deixar de lado essas preocupações excessivas e confiar em Deus. O Espírito do Senhor está falando com alguém nesse momento. Qual tem sido a sua preocupação assim, a ponto de tirar o seu sono? Descanse no poder do Senhor. Porque você não tem poder para acrescentar um minuto na sua vida. Por isso, você tem que confiar totalmente em Deus. Eu quando chego às noites e eu vou dormir, gente, com muita sinceridade eu falo isso. Eu coloco a minha cabeça no travesseiro e eu durmo. Porque eu estou entregando a minha noite e o meu dia de amanhã, se Deus permitir, eu viver. Eu entrego tudo na mão dele. Não quer dizer com isso que eu não tenho que me preocupar em fazer um planejamento, em ser uma pessoa que cuida direitinho das coisas, que tem lá os seus controles, que tem as suas reservas financeiras. Não, não é isso. Mas eu não preciso ficar arrancando os cabelos, desesperado. Não, eu tenho que confiar em Deus. Pois afinal, até o fôlego de vida, isso que você está ouvindo eu dizer agora, você ouvir aí com os seus ouvidos, tudo isso é dado por Deus para mim e para você. Confie no Senhor. Deus, em nome de Jesus, que essa pessoa não fique preocupada em excesso, mas que ela entregue tudo no teu altar, em oração, e ela descanse no teu poder, Senhor, e assim viva uma vida mais tranquila e abençoada. Eu te peço isso e eu profetizo isso, no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Deus te abençoe. Até amanhã.